Quem chegou agora, apresento mais uma vez, querida amiga linda Amanda Pereira, bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. Olha Carol, preciso te dar muitos beijos, porque quando eu falei que vim aqui hoje, seguidora, os amigos, todo mundo te mandou muitos beijos. Porque você é uma inspiração, é uma típica mulher atual, que a gente se inspira mesmo para se motivar, porque não é fácil dar conta de tudo, né? Olha isso aqui, olha isso aqui, esse rosto, vocês acham gente, que sucesso que é com esse rosto, com essa pele? Mas hoje eu achei legal que a proposta é o seguinte, eu mesma tenho um certo receio em passar batom vermelho. Sabe que você foi até desafiada nas redes sociais, será que a Carol vai passar o batom vermelho? No final da pauta a gente conta. Eu vou fazer um suspense, exatamente. Só que você vai fazer uma maquiagem com batom vermelho dia, de um lado do rosto, e de outro noite, para a gente entender por que o batom vermelho também é versátil. Sim, vamos desmistificar o batom vermelho, né? Que é uma maquiagem super democrática, fica bem para loira, para morena, para várias situações, e às vezes a gente fica com medo de exagerar. É verdade. Então, assim, já vou começar com duas dicas, Carol, que é pele, eu já vim com a minha pronta, porque a gente tem pouco tempo aqui, né? E o lábio hidratado, é muito importante um bom hidratante antes, para ficar bonito a fixação do batom. Reusar o hidratante não dá certo. Sim, porque vai realçar muito a boca, muitos lábios. Enquanto você ensina, talvez eu vá passar o meu, né? Se eu vou arriscar, tem que passar hidratante. Agora, vamos ver o que ela vai usar, que eu tenho certeza que você tem isso em casa. Olha lá. Vamos usar, então, primeira imagem, lápis branco, sombras, vamos usar batom vermelho, a chave da brincadeira. Lápis vermelho, dica bacana, pincéis, é isso, você tem tudo em casa. Muito fácil, muito simples. Faz o seguinte. Uma coisa que eu não falei para a produção, e já vou adiantar aqui, um bom apontador, porque não dá para usar os lápis, principalmente de contorno de batom vermelho, sem estar bem apontadinho. Mas isso a gente tem em casa também, né, Carol? Tem em casa. Então, isso é uma dica, quando a ponta não está legal, nem tenta passar, que não vai dar certo. Não vai ficar bom. O espaço é todo seu, bem-vinda. A gente vai ficar te assistindo, porque você manda muito bem. Daqui a pouco eu volto para perguntar muitas coisas. Ai, que gostoso. Bem-vinda, Amandinha, contigo. Vamos fazer o seguinte. Para quem não me conhece, Amanda Pereira, eu estou no blog, estou no YouTube, você coloca lá amandapereira.com.br, vai acompanhar meus vídeos. Eu comecei a fazer maquiagem porque as amigas sempre pediam dicas, né? Eu fiz balé, eu trabalhei com teatro, com TV, com muitos fotógrafos e com muitos maquiadores maravilhosos e aprendi dicas valiosíssimas e vou compartilhando com vocês aí nas redes sociais e hoje aqui no Você Bonito. Eu vou colocar o cabelo assim para trás para a gente conseguir ver bem. Então, como eu falei, a pele já está toda pronta, né? Eu usei uma base antes, você vai usar uma aí no seu tom. Uma dica que eu dou sempre, gente, apliquem no pescoço porque é muito feio aquela base que fica uma máscara sem contornar, né? E aí eu usei pó para dar uma matizada também na maquiagem porque eu acho que essa finalização, a pele sedosa, a veludada, ela dá um glamour no make. Afinal de contas, para falar de batom vermelho, a gente está falando de uma maquiagem muito glamourosa, né? Uma maquiagem retrô, super aí usada pelas divas do cinema, pelas celebridades. E essa maquiagem, ela precisa desse acabamento, precisa de uma pele muito bem feita para realçar o batom. Aí o que eu fiz, né? Eu usei uma coisa muito legal para o verão, que é esse blush aqui. Ele é bem cremosinho, então você aplica com pequenas batidinhas e vai espalhando. Ele dá uma jovialidade na face, ó, bem antiguinho assim, parece um rouge, né? Não sei se vocês vão associar aí essa palavra, porque é um blush em gloss que é excelente para o verão e dá essa juventude na pele. Para o olho não ficar pesado para o dia, eu usei duas sombras que todo mundo tem e a minha preferida, eu uso sempre essa nude aqui, que ela é bem mate, ela é um coringa. Eu usei ela apenas no côncavo para dar uma afundadinha, essa aqui, ó. Então, um pincelzinho só para dar uma pequena afundadinha no côncavo. Isso eu já fiz, eu estou só retocando, tá, gente? Porque a gente vai direto para o batom já, já. Então, deu essa afundadinha no côncavo, o truque da maquiagem do dia para realçar o batom vermelho, deixar ele bem leve, é bastante iluminador. Ó, como eu uso bastante, o meu já está até bem gastinho, ó. Eu uso um pincel bem macio, que você vai ter aí também, e passo em toda a pálpebra, não só na pálpebra móvel, tá? Então, aplicou aí o iluminador em toda a pálpebra. Para dar um acabamento, que eu aprendi aí nessa maquiagem, essa tendência, o strobing, né? Eu dou um acabamento também iluminado embaixo do olho, na pálpebra inferior, aqui embaixo do cílio. E também um pouquinho de iluminador, ó. Tem esse blush aqui, eu vou pegar porque eu vou usar. E você pode usar, se não tiver um blush iluminador, a própria sombra iluminadora, só aqui no alto das têmporas, para lembrar ainda essa maquiagem iluminada, que vai usar muito, muito, muito no verão. Vocês podem usar sem medo, se for investir numa maquiagem para o verão, invistam em iluminador. O iluminador realmente vai ser o coringa da estação. Então, vamos iluminar a pele. Pronto. O lábio, eu passei um pouquinho de hidratante, mas eu vou finalizar com pó, para dar realmente um contraste, e valorizar, valorizar bastante o batom. Eu coloquei aqui um cílio, porque o meu, ele é... Ele é bem loirinho, é bem clarinho, então eu coloquei para abrir um pouco o olho para o vídeo, para ficar bonito, um olhão. Mas se você não tiver um cílio à mão, vale bastante máscara também, passa umas 200 vezes aí. Bastante camadas de rímel, vai dar o mesmo efeito, vai ficar super bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o batom, porque eu vou mostrar para vocês também a opção para a noite. Então, segura esse batom. É surpresa. Vamos colocar perguntinhas, que estão chegando várias, suas seguidoras que amam, que seguem. Menina, você tem seguidora para caramba. Está crescendo muito o trabalho, né, Carol? Eu fico super feliz. A gente está se dedicando bastante. Não, você já vai contar daqui a pouquinho, lá, dá o site bonitinho, para todo mundo acompanhar seu trabalho. Olha lá, perguntinha de quem? Diretor da Milena, né? Milene, beijo para você. Milene, né? Não, não entendi. Sirlene. Sirlene. Agora que eu vi aqui, ele está meia hora. Sirlene, eu. Milene, Sirlene. Ai, diretor, isso é muito bom. Deixa eu ver a perguntinha dela, então, que eu não li. Vamos lá, coloca de novo, por favor. O que fazer para o batom vermelho durar mais? Está aí. A mulherada quer saber, porque o batom vermelho, ele vai indo, né? Sim. Ser biquíni, final de semana, ir para a praia, para a piscina, está bom, né? É, eu amo o inverno, mas quando chega aí, primavera, esse verão delicioso, você sobe bom pra caramba? É outro astral, né? É outro astral. Mas é uma preocupação na maquiagem, como é que eu faço para a maquiagem durar? E a Sirlene lembrou aí do batom vermelho. E aí? Você passa, imagina, para usar durante o dia todo, como é que você vai fazer para esse batom chegar no final do dia inteiro? Como? Você vai dizer. São algumas dicas, é uma sequência para aplicação. Tá. E eu vou fazer, como eu estou fazendo a maquiagem para o dia, eu vou seguir esse passo a passo. Que é isso que garante a fixação desse batom até o fim do dia. Exatamente. Presta atenção, Sirlene. O espaço é todo seu. Ela vai explicar tudo passo a passo. Olha lá. Então, eu estava falando que o lábio eu vou cobrir com o pó, porque vai deixar o lábio bem sequinho. E vai deixar pronto para receber o batom vermelho e também vai ajudar na fixação. Então, essa já é a primeira dica, viu, Sirlene? Aplicar um pó antes para o batom realmente ter uma absorção, né? E usar um batom mate. Eu trouxe aqui uma grade, assim, uma cartela de opções de vermelho. Por quê? Porque eu vou usar esse aqui, que é o red, que é um bem... É um mate. Ele é bem clássico. Acho que é o mais retrô e o mais clássico de todos eles. Mas eu trouxe esse mais escuro para as meninas que têm lábios bem grossos. Elas podem usar e abusar desse aqui. Ele vai quase um vinho, né? Um tom de vinho. E eu trouxe algumas outras opções também, ó. Um rosa bem escuro, um fúcsia. Um outro que é um cor da pele já mais escuro. Puxa um pouquinho para o coral, talvez. Por quê? Porque as meninas que não se sentirem seguras para usar direto o batom vermelho, podem ir experimentando essas outras cores até chegar no vermelho. Mas vamos lá. Vamos direto aqui. Eu vou aplicar em mim... Assim, eu acho que maquiagem não tem muita regra, viu, gente? Eu sempre falo, experimente, porque o que é mais fácil para mim, talvez não seja para você, eu vou aplicar primeiro o batom. Tem alguns maquiadores que preferem aplicar o contorno. Como o meu lábio já é bem marcado, então eu tenho essa facilidade. Eu aplico o batom e depois eu vou aplicar o contorno com o lápis, que é o que vai garantir que o batom não escorra, não fique aqueles trincadinhos nos lábios. Vamos lá? Essa asinha aqui, esse contorno, é importante você ter cuidado para não borrar, senão vira um bloco só o lábio. Como a Mila fala, é a boca-coração, né? Você faz essa... Essa asinha aqui. Então, apliquei o batom. Vamos lá. Vou direto para o contorno. Eu vou usar um lápis. Algumas pessoas preferem usar um pincel e o próprio batom para dar esse acabamento. Não tem problema nenhum. Sinta-se confortável, da melhor forma. Eu vou usar o lápis porque tem um acabamento mais seco. Vai evitar que o batom escorra e vai ajudar na fixação também. Então, aplico o lápis no contorno e em todo o lábio, porque isso vai fazer com que o batom dure também o dia todo. Não dá para passar um batom vermelho correndo, viu, gente? Está atrasada, está no trânsito. Vamos escolher outra cor, então. Em todo o lábio. Fixação garantida se você fizer isso. Batom vermelho tem que ser bem passado, tem que ser impecável. Se você quiser aumentar um pouquinho o lábio, é nesse momento que você vai fazer. Sair um pouquinho fora do contorno para aumentar. Pronto. Batom aplicado. O que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho do pó novamente. Vai ficar mais mate, vai fixar ainda mais o batom. E eu vim acompanhar de perto este passo a passo, porque o negócio é muito legal. Fica um efeito seco para usar durante o dia, é ótimo. Se você achar que está exagerado, você pode tirar um pouquinho do excesso. Eu sempre que eu vou fazer maquiagem, eu deixo lencinhos perto, principalmente batom vermelho, porque sair com o dente vermelho não fica bonito. Não dá. Aí, ó, beijinho. E sabe o que estão perguntando muito? Lembrando, hein, para quem chegou agora, a Amandinha está mostrando uma proposta de batom vermelho dia, batom vermelho noite. Você viu como está iluminado, uma pele saudável, poderia estar até com o cabelo preso, para ficar mais moderno, mais clean. Não, e está básica. Está totalmente clean. E é o batom que vem daquele, né? Exatamente. Agora, estão perguntando o seguinte, você trouxe algumas opções desse tom forte, que não só o vermelho, mas tons parecidos. Muita gente está dizendo, ah, eu queria tanto usar um tom mais forte, qual é aquele que não tem erro dentre essas possibilidades que você trouxe? O cara, todos eles são batons muito democráticos, né? O rosa, eu acho que é o mais arriscado. Porque assim, quando você passa um vermelho, tanto o vinho, quanto esse fucsia mais escuro, ou um clássico, como esse red aqui, você vai clarear os dentes, ele combina com qualquer pele, entendeu? O rosa, ele já é um pouquinho perigoso. Se a pessoa for muito rosada, ela vai ficar pálida, tá? Ele, se tiver o dente um pouquinho amarelinho, ele vai ficar mais amarelado. O rosa tem isso. Então, meninas, o truque é usar esse tom aqui, que eu estou achando que é o que eu vou passar, né, diretor? Lindo, né? Ó, a cor da sua unha. Ó. Esse aqui é maravilhoso para quem tem lábios bem grossos, cara. Olha, essa cor é legal também. Olha lá, meninas. Esse é interessante. Muito glamouroso, né? E ele destaca ainda mais, né? Muito. Agora, antes de eu passar, a gente separou umas fotos de uma celebridade para a gente dar uma olhadinha como é que no mundo as celebridades, elas abusam desse recurso do batom vermelho. Olha lá. Primeira foto. Vamos lá. Na tela, estamos falando de Taylor Swift. Ah, legal. Ela está queridíssima, né? Então, e ela tem pele clarinha, como vai ser. Fez uma pele bem iluminada, bochechinha ou rosinha que eu falei, mais arredondado, mais jovenzinha. Inclusive... E um bocão vermelho, né? É referência da sua maquiagem. Essa da Taylor Swift, é referência à sua maquiagem. Foi linda. Agora, vamos ver a próxima? Olha lá. Essa daí também abusa. Ah, Angelina, Angelina. Diva, maravilhosa. Ela sempre está linda com maquiagem, sem maquiagem, né, Carol? Agora, esse olho puxou um pouquinho para o preto. Eu sugeriria esse olho mais para a noite. Então, se a gente fosse fazer aqui uma maquiagem, já puxar um olhinho para a noite, eu iria por esse caminho. Que aí... Olho mais esfumado. Está um pouco pesado para o dia. É. É, dependendo da ocasião. Eu acho que não tem muita regra, viu, cara? Depende da ocasião. Depende do que você está usando. Se você está em um evento, está fazendo fotos, está... Entendeu? Para trabalhar, se você vai suar, vai estar em um ambiente aberto, realmente não vai ficar muito confortável, não. Vamos ver a próxima, então. Olha, a Rihanna. A prova do que eu falei, Carol. Olha só. Botar a trilha da galera, né? As músicas também são ótimas, né? Ah, já mudou, então? Espera aí. Quer falar da Rihanna? A Maria Casadeval... Ai, gente, ela é uma graça, né? Está tão bonitinha na novela. Olha como ficou. São duas coisas que eu falei, né? O vermelho, ele é super retrô, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente moderno. Olha como ela é moderna, está com a franjinha nessa foto e aí ele puxou para o moderno, né? O vintage pode ficar muito moderno. E a Rihanna, antes, a prova de que o batom realmente é democrático. Ela é morena, valorizou o tom de pele, ficou muito linda. Então, pode ser usado por loiras, por morena, sem medo. Sem medo de ser feliz. Agora, a próxima, que a gente daqui a pouquinho... Vamos matar as saudades, que vai começar o programa novamente. Eu sempre esqueço o nome do programa. Cláudia Leite. Como é que é o nome do programa? É... E, gente, ela está diferente, mas ela sempre consegue ficar incrível e ela abusa do batom vermelho, né? Então, eu gosto disso, de brincar com a maquiagem. Assim, no dia a dia, a minha maquiagem favorita, como você, é um marronzinho, é um nude, isso daí é um clássico, você não erra nunca. E está sempre bonita, confortável, combina com todos os looks. Mas é gostoso a gente variar e brincar. A Claudinha faz muito isso, né? Nos penteados, nas maquiagens. Então, ilumina e coloca cor. E ficou muito bonita, né? E afinou o nariz, a bochechinha, e aí completou com o batom vermelho. Ela usou um blush mais terracota, né? Para dar uma malácica também. Está linda. Está linda. Cabelinho para o lado, adorei. Vamos para a próxima? Ah, e essa também é linda. Isso é uma pergunta que chegou no Insta. Se ruivas ficam bem com batom vermelho, está aí. A prova, né? A pele branca que normalmente as ruivas têm, assim, é uma porcelana. Então, o batom vermelho fica uma pintura. Ficou muito delicado. Ela é linda, né, Carol? Ficou maravilhosa. Um olhão maravilhoso. Agora é o seguinte, a gente tinha mais algumas que a gente vai colocar para fechar, mas como a gente tem uns minutinhos finais, como é que eu passo agora? Eu arrisco? Eu mando a bala? Você quer passar, Mandina? Eu acho. Eu acho. É? Vamos lá, então? Aí você vai me falando, eu vou passar. Gente, eu parou usar batom vermelho. Ah, Jesus. Histórico. Muita calma nessa hora, hein? Em homenagem à minha amiga, hein? Ó. Aqui. Deus abençoe. Ó, já comecei. Agora aqui. Vamos lá, Carol. Aqui. Coragem. Coragem. Hidrata o lábio. Agora aqui. Ficou lindo com esse esmalte, Carol. Combinou com o preto? Claro. Como é que arruma quando dá aquela borradinha? Ó, o lápis. Outro truque que você pode usar, Carol, um pouquinho de corretivo num pincel, quer ver? Tá. Deixa eu ver se temos um pincelzinho aqui, ó. Então, amiga, nossa, e aí? Não, tô toda borrada. Tô toda borrada, o diretor falou. Enquanto eu arrumo... Não, peraí, tira o excesso. Tira o excesso. Calma, né? Só não tem nada borrado, tá linda. Quando eu arrumo a cara da borradinha, diga seu site, seu Insta, convida todo mundo, porque agora eu vou me virar com os 30, tá bom? Vamos ver se você aprendeu, Carol. Tira o excesso, passa o lápis. Então, meninas, eu tô... O meu blog é o amandaperera.com.br. Nas redes sociais também, viu, Carol? O Insta é a Amanda Pereira, o Facebook tem página também a Amanda Pereira. E no YouTube, que tem vários vídeos de maquiagem, porque eu amo maquiagem, amo experimentar, amo criar. Tem algumas até que eu faço caracterização. Jura? Jura lá pra dar uma olhada. Você tem que vir fazer caracterização aqui. E aí dá pra corrigir com a... Dá pra corrigir com o corretivo. Aí. Gente, e eu vou ficando por aqui com o batom vermelho, com as dicas da minha amiga. Então, vai com a base depois que você faz o contorno da boca. Exatamente, você vai com o corretivo ou base, um pouquinho de pó. É só não desesperar. Como eu falei, não dá pra fazer correndo, né? Tem que fazer com calma. Ó, um beijo de batom vermelho pra todo mundo. Até, Maria. Obrigada, linda. Volte sempre. Sempre, 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 senhora. Hoje, dez e meia da noite, a dupla Cleito e Cleidira agitam tudo seu. Assista agora, Mulheres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.